Olá, eu sou o Henrique e esse é o canal Tênis 1 Minuto, que hoje apresenta o Fila KR5. Toda a equipe aqui do canal é grande fã da fabricante italiana Fila, que já produziu na corrida o ótimo Fila Racer Carbon. Além de produzir bons tênis para jogar tênis, o KR5 é um outro bom produto da Fila. Com apenas 190 gramas, é projetado para treinos de velocidade e corridas curtas. E para o KR5 eu dei nota 7 em estilo e 7 em conforto. Porém, dei nota 6 em ajuste, pois não houve jeito nem usando o furo extra de ajustar a largura. E os cadarços, dá para descer até o térreo aqui do prédio. Mas tem nota boa também. Por apenas 380 reais eu dei nota 8 em valor percebido. E para o que interessa, que é a experiência de corrida, eu também dei nota 8. É muito bom. E assim chegamos a uma nota final de 7.4 para o Fila KR5. Claro que eu sei quem é Harry Styles. E essa música é muito boa. Tchau. Tchau.